A concorrência pelos melhores talentos é grande. Por isso, perder colaboradores de forma desnecessária tem um custo muito impactante. Colaboradores engajados são mais produtivos e têm mais chances de permanecerem na organização. Algumas empresas estão acertando. Como? No primeiro dia de um novo emprego, o colaborador está cheio de empolgação, expectativa e esperança. Com o passar do tempo, se ele enxerga pouca oportunidade de crescimento ou se seus gestores não falam sobre desenvolvimento de sua carreira, ele ficará desmotivado, decepcionado e desengajado. E lá se vai, talvez para trabalhar para um dos seus concorrentes. As evidências são claras. 75% dos colaboradores buscam desenvolvimento de carreira e eles vão trocar de empresa se não o receberem. As empresas que oferecem desenvolvimento de carreira têm receita, em média, 218% mais alta por colaborador do que as empresas que não o fazem. Porém, apenas 17% das empresas oferecem desenvolvimento de carreira formal. Os colaboradores querem opções claras de crescimento e progresso profissional. Os gestores precisam de treinamento para que tenham conversas sobre carreira mais eficazes com seus colaboradores e os líderes podem se beneficiar com mais insights que os ajudam a identificar e desenvolver futuros talentos. Sem esses elementos essenciais, o engajamento, a produtividade e os lucros são impactados. E se você tivesse uma plataforma online realmente poderosa e intuitiva que ajudasse a manter talentos preciosos, possibilitando que atinjam seus objetivos de carreira desde o início? Vamos ver uma organização que utiliza o kit digital de ferramentas Develop.me, da Lee Hect Harrison. Os colaboradores estão motivados e têm um verdadeiro senso de pertencimento e propósito. Os gestores estão engajados nas jornadas de carreira de seus colaboradores. Por quê? O Develop.me é o único conjunto de ferramentas que combina recursos de desenvolvimento de carreira para colaboradores e treinamento de coaching de carreira para gestores, proporcionando relatórios robustos para a sua organização. As microaprendizagens levam minutos, não horas. Os colaboradores e gerentes evoluem no seu próprio ritmo, no trabalho, em casa ou em qualquer lugar. O Develop.me alinha práticas essenciais de desenvolvimento de carreira com técnicas eficazes de coaching, utilizando uma estrutura e uma linguagem comum que fortalece as relações entre gestores e colaboradores. O Develop.me foi desenvolvido com base nas metodologias e conteúdos comprovados da Lee Hect Harrison e pode ser personalizado para se integrar com perfeição aos recursos de desenvolvimento de carreira existentes em sua empresa. O resultado? Os níveis de engajamento e desempenho sobem, ou seja, todos saem ganhando. Seus melhores colaboradores têm mais probabilidade de ficarem e formarem sua próxima geração de líderes. Develop.me. Dalí Hect Harrison. Os colaboradores ganham. Os gestores ganham. Sua empresa ganha. Develop.me. Dalí Hect Harrison.